Um fim de tarde pra você e hoje às 11 da noite tem a minissérie mais esperada da TV Rei Davi, reúna a família pra assistir Rei Davi, hoje às 11 da noite, logo depois da novela Vidas em Jogo Agora tem a série mais famosa da TV, Todo Mundo Odeia o Cris Até amanhã, tchau Não, não pode fazer isso comigo Aos 14 anos resolvi que não ia deixar que as coisas acontecessem comigo como nos velhos tempos Eu ia ter dignidade, eu ia ter o controle da minha vida Aí, o carinha que mora logo ali Já sei, já sei, você ganhou a grana Valeu carinha Eu sei o que você tá pensando, acabaram de me roubar Mas ele não ia...